No vídeo desse domingo, a gente vai fazer a tag Perguntas Polêmicas, que eu vi no canal da Olivia, do Bíblio Conto. Porque, afinal, quem não gosta de uma boa polêmica? A tag Perguntas Polêmicas consiste em sete perguntas polêmicas. Literalmente polêmicas? Sim! E bom, vou começar pela primeira. Um, o que é pra você um bom leitor? Pra mim, um bom leitor é aquele que não desiste frente aos primeiros desafios. Interessante. Porque ler é um hábito que precisa ser adquirido, ele não é tão natural assim, precisa ser nutrido, cuidado. E ele tem desafios. Você precisa se organizar pra ter tempo pra ler, às vezes o livro tem um trecho ali que não tá te prendendo tanto a atenção e você precisa ultrapassar esse trecho pra se envolver mais com o livro. Às vezes a linguagem do autor não é tão acessível. Então, existem muitos tipos de desafios no ato de ler. E eu acho que um bom leitor é aquele que não desiste frente aos desafios. Ou, pelo menos, não desiste frente a todos os desafios, né? Não é que ele precisa ser um herói, chosnega, não é isso? Mas que não desiste frente a todos os desafios. Sim, muito bom. Achei interessante essa visão. A minha, acho que é um pouco diferente. Eu acho que um bom leitor é simplesmente uma pessoa que gosta muito de ler e lê muito. Só isso. E se é um bom leitor? Eu não sei. Eu vi de uma forma mais simples. Sim. É gostosa essa visão também. Uma pessoa, assim, ela não precisa ler os livros mais complicados do mundo, ela não precisa ler um livro atrás do outro, mas ela precisa gostar muito de ler. E quando ela tá lendo, ela precisa se entregar. Sim. Ela precisa curtir mesmo e se envolver e tornar aquilo o principal foco dela, sabe? Sim, é bonito. Eu acho que é assim. Sim. Eu vejo um bom leitor assim. É, gente, é verdade. Porque gostar de ler é o essencial, né? Também. Porque não dá pra... Eu não consigo nem pensar uma pessoa que vai, sei lá, se propor a ler livros e que não gosta de ler. Acho que também o prazer já tá meio que dado, né? Tá implícito, né? Tem que tá implícito. Prazer é essencial. E as pessoas leem tão pouco, né? Eu acho que uma pessoa que gosta muito de ler e se entrega, já é um bom leitor, mesmo que ela tenha ali seus... Sim, suas questões. Suas questões, é. E eu acho que muita gente que poderia ser um bom leitor não descobriu ainda que poderia ser um bom leitor. Isso é muito verdade. Porque eu acho que, dependendo da experiência que a pessoa teve com, assim, na época da escola ou também na infância, ela pode se afastar da literatura, achando que é uma coisa chata e tal. É muito fácil se afastar da literatura. Às vezes ela não entra em contato com o gênero que vai fazer ela se apaixonar ou... Enfim. Bom, gente, essa discussão é complexa, né? É, mas é verdade. Mas eu acho que existem muitos potenciais bons leitores no mundo, sabe? Total. Pergunta dois. O que vocês acham de quem só lê um gênero literário? Aquela pessoa que só lê isso? Só leio, só leio ficção científica, só leio... Eu acho assim, por um lado, eu acho interessante a pessoa que super se aprofunda num universo, ou num autor, ou num gênero. Porque ela vai ter um conhecimento e um know-how daquela área, entendeu? Muito grande e vai ser apaixonante conversar com essa pessoa aqui. Com certeza vai ser apaixonante. Conhece tanto isso e se aprofundou tanto, enfim. Então eu acho muito legal quem verticaliza. Acho que é um tipo de leitor, um tipo de perfil. Por outro lado, eu acho também legal se abrir para outros universos. Porque eu acho que a gente só tem a ganhar com a diversidade. Eu não acho que você entrar em contato com outro livro, outra cultura, outro modo de pensar, outro modo de viver, outros valores, vá piorar quem você é, só vai agregar. Com certeza, não. Então, não sei, eu penso essas duas coisas. Por um lado, eu acho muito legal quem é aquele fã de caterinha, que só faz aquilo, só lê aquilo. Por outro lado, eu acho que também se abrir só vai agregar. Então, por que não? Bom, eu também acho que eu tenho uma visão bem parecida com a sua. Eu não acho que é ruim você ficar focado num gênero. Porque se você pensar bem, se você mergulha, assim, muito, muito, muito no gênero, você vai ler tantos tipos, tantos livros diferentes daquele mesmo tipo de literatura, que uma hora aquele gênero vai se desmanchar um pouco, entendeu? Você vai se deparar com livros de todos os tipos. Dentro daquele gênero. Dentro daquele gênero. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, ficção científica. Você vai ler uma ficção científica que é mais experimental. Você vai ler uma ficção científica que é um pouco autobiográfica. Você vai ler uma ficção científica que é um romanção mesmo, sabe? Um negócio... Uma mais histórica. Uma mais política. Uma mais histórica, uma mais política. Exatamente. E eu acho que quando você começa a se aprofundar no negócio, essas coisinhas de gênero vão se desmanchando mesmo, sabe? Eu acho esse negócio de gênero uma bobagem. É, na verdade, os gêneros são muito móveis, né? Muito móveis. Eles são muito mais híbridos e misturados. É, do que a gente vê na livraria, né? Porque acho que às vezes eles servem mais, assim, para os interesses das editoras, interesses comerciais, mas também para situar um pouco o leitor também. Porque imagina aquele leitor que é o leitor de primeira viagem ou que não está tão habituado ao universo da literatura. Às vezes ele precisa de um guia ali que, né, enfim, também uma... Para ele não se sentir tão perdido. Então, por isso é legal também. Os gêneros são muito móveis. É, são móveis, assim, e por isso não é ruim. E livros que brincam com gêneros são muito interessantes, né? São muito interessantes. E cada vez mais a gente vê livros assim, né? Que você não consegue categorizar muito bem. Exato. Então eu acho que é muito positivo, na verdade, você mergulhar. Acho legal isso, você mergulhar num universo. E ao mesmo tempo é legal, exatamente como você falou, experimentar. Às vezes experimentar e mais um pouquinho ali. Você sentiu que aquele livro, que é daquele gênero que você adora, ele tem uma coisinha diferente. Vai buscar outros livros que tem aquela coisinha diferente. Não necessariamente que tenha a mesma temática, né? Sim. Eu acho que pode ser interessante isso. Não sei. Legal. Não sei, não sei. Eu acho legal pessoas que só leem um gênero. Legal você que só leu um gênero. Gostei de você. Três. Que escritores você tinha medo e superou? Ou que escritores você ainda tem medo de ler? Tá. Um que eu tinha, não exatamente medo, mas que eu tentei ler, eu já falei aqui no canal, em algum vídeo, não lembro qual, é o Henrique Vila Matas. Ah, bom, é. Eu peguei um livro dele e, putz, não rolou, não, assim, rolou zero de empatia, eu achei muito difícil, achei chato e eu abandonei. E eu que não tinha muitos hábitos de abandonar livro, já falei também pra vocês que comecei a abandonar livro, né? Entretanto, eu recentemente comecei um outro livro dele, Não a Lógica em Castle, e, assim, eu continuo achando difícil, não é as prosas mais, assim, fáceis e tal. Ele é muito cerebral, mas tá sendo muito mais prazeroso pra mim. Eu tô entendendo melhor a ironia dele, eu tô entendendo melhor as características da prosa dele, essa coisa da digressão e tal. E tá sendo prazeroso. Então, eu considero o Henrique Vila Matas um autor que, não exatamente eu tinha medo, mas que era uma barreira ali. E que eu tô conseguindo, me sinto superando. E eu vou fazer resenha nesse livro, muito em breve, então esperem a resenha. Acho que é isso. Interessante. Foi o que me veio, assim. Com certeza tem outros, mas esse tá mais fresco. É. Eu acho que o autor que eu tenho mais medo de ler é o Lobo Antunes. Ah, você falou também já. Ah, eu tenho muito medo de ler. Eu não sei o que fazer. Eu quero ler. Várias coisas já me fizeram querer ler. Mas eu tenho muito medo, porque eu também, eu comecei a ler um livro que não deu muito certo, e aí eu comecei a morrer de medo dele também, porque eu acho super cerebral, super difícil mesmo, assim, difícil de entrar na trama. E aí eu tenho um pouco de medo, ao mesmo tempo um pouco de vontade. Sei lá. É isso. É muito estranho. É, os medos, eles atraem também a gente, né? É, a gente tem que, tipo, como é que lida com os medos. É porque eu tenho muito medo, talvez, que eu, né, queira, insista nisso. Porque tem aquele autor que é mais indiferente, né? Você fala, ah, dane, não gostei, não vou ler. Agora, aquele autor fica pi, pi, pi na sua cabeça. Sei lá. Estou aqui chupendo essa ideia. Quatro. Você tem algum preconceito literário? Eu acho que eu tinha mais preconceitos literários. Com certeza, eu ainda tenho alguns. Eu preciso mapear aqui direito. Mas, assim, eu, por exemplo, eu tinha muito preconceito literário com autoajuda. E aí, eu li aqueles livros do The School of Life. Ah, que são incríveis. Que são incríveis. Não é exatamente autoajuda, mas a gente estava falando dessa coisa dos gêneros móveis, né? Pode esbarrar um pouquinho, porque são livros que têm ideias que foram pensadas para te ajudar. Para ajudar o leitor a viver melhor, a se entender melhor. Então, por exemplo, acho que eu perdi esse preconceito, sabe? Ficção científica não era exatamente um preconceito, mas era também um universo que eu não tinha muito interesse. Eu olhava meio, sabe, de um jeito meio soberbo. Ah, eu não vou precisar ler ficção científica. O que ela vai me agregar? Meu, ficção científica. É incrível. Então, eu acho que eu tinha preconceitos e que eu venho perdendo eles. Hoje em dia, preconceito literário, eu acho que eu tenho com quem só ler Young Gettles, talvez. Mas eu não tenho preconceito, na verdade, gente, porque eu acho que ele é uma fase, sei lá. É uma fase, exatamente. A pessoa pode querer ler outra coisa. Ah, eu não sei, eu não tenho. Eu acho que nesse momento preconceito literário, eu não estou querendo me gabar, não, gente. Mas eu não estou conseguindo pensar em nenhum. Eu tinha mais preconceitos literários. Eu também estou sentindo que eles estão se desmanchando ali. É? Que bom. A gente está num caminho positivo. Eu ainda tenho muitos preconceitos literários, por exemplo, com livros, assim, muito teóricos científicos. Teóricos científicos. É, que eu tenho muita vontade de ler. Tipo, eu vi outro dia um livro sobre física quântica. Eu fiquei com vontade de ler, mas aí eu, tipo, ri de mim péssima, sabe? E falei, que idiota. Esse livro deve ser um saco. Ah, mas não é um preconceito dele. Não, mas eu olhei e falei assim, ah, no fundo deve ser um saco, sabe? Tá, entendi. Entendeu? Então é um preconceito. Porque talvez eu pudesse pegar e falar, puta, vamos lá, sabe? Vamos ver. Mas só porque é um negócio mais teórico de uma área que eu desconheço. Porque se fosse de uma área que eu curto, que eu já de cara o cara conheço. Então, assim, eu olhei e falei, puta, deve ser um saco, na verdade. Esquece essa ideia. Tira essa ideia da cabeça. Mas, a princípio, eu não tenho nenhum mais preconceito. Tipo, eu não tenho mais preconceito. Eu leio autoajuda. Pra mim, não é uma boa. Por exemplo, sabe o que você falou sobre causa física quântica? Eu entendo o que você tá falando. Eu também, eu tinha, antes, assim, eu tinha mais preconceito com assuntos de ciência. Que ridículo. E aí, eu comecei a me interessar muito por neurociência. E eu comecei a pesquisar. E existem livros que abordam assuntos, assim, muito atuais da neurociência. E são escritos por neurocientistas super importantes, premiados, tal. Por exemplo, Antônio Damasio. Só que eles são escritos numa linguagem pra leigos. Então, também, às vezes, é essa coisa que você tem que pesquisar. Um livro que, talvez, vai abordar esse conteúdo super especializado. Só que, de uma maneira que, quem não é da área, você não tem uma formação de física. Você vai poder entender. É. Então, mas isso me dá preconceito também. Te dá preconceito? Por quê? Me dá preconceito. Ah, eu acho que você é muito preconceituosa. Você falou que não era preconceituosa. Não é isso. É porque aí eu falo assim, puta, mas aí eu vou ler um cara que, tipo, será que esse cara é bom mesmo, sabe? Esse livro todo virulento, sabe? Tipo, sabe? Aí parece que não é sério, entendeu? Não, calma. Eu fico com medo do negócio estar no meio do caminho. Acho que você tem que, talvez, pesquisar melhor. É, eu acho que é isso. Me dê dicas, gente. É, dicas. Livros sobre física quântica. Dê dicas pra dê. Livros de física quântica. Mas eles têm que ser bem escritos, assim. Sim. Tem que ser bem escrito. Tem que ser legal de ler. Por exemplo, esse, o Erro de Descartes, que é esse que eu tô super afim de ler, do Antônio Damasio, primeiro eu comecei a ver os vídeos na internet, depois eu comecei a ler alguns artigos e tal. Ele foi publicado pela Companhia das Letras, entendeu? Eu acho assim, é uma questão de você também pesquisar, sabe? Ele deve ter aí um nicho, um autor, algum cara que fez essa ponte, sabe? Que eu possa começar. É, eu acho que sim. Por exemplo, Oliver Sacks, eu adoro. Oliver Sacks, por exemplo. Eu adoro, que morreu. Que morreu recentemente, é. Cinco. Você acha que existe literatura feminina? Ai, que pergunta difícil. Eu acho assim, gente. Não. Existe literatura escrita por pessoas, entendeu? Por autores homens, por autores e por mulheres. Acontece que sim, existe uma deficiência, o mercado é muito maior para os homens. Muito maior. Existem muito mais livros escritos por homens do que por mulheres. E a gente tem que se perguntar por quê? Por que razões, entendeu? Por quê? São fatores históricos, são razões históricas. As mulheres tiveram menos acesso à literatura, ao conhecimento. Elas tiveram, durante, né, até recentemente, um papel social muito definido para elas. Dona de casa, ou sei lá o quê, sei lá o quê. E não puderam se dedicar a funções criativas, a profissões criativas. Então, assim, eu acho que é, a gente tem que se perguntar sim sobre essas questões, entendeu? Sim, com certeza. Eu acho que precisa ter, talvez, lei de incentivo para mulheres, né? Não sei, acho que a gente tem que discutir isso. Agora, literatura feminina, não sei, porque eu acho que homens e mulheres. Os homens podem falar de mulheres e as mulheres podem falar de homens, entendeu? Exato, os homens também. Não sei, essa não é a minha visão, assim. Ah, literatura feminina, uma literatura escrita para mulheres, sabe? E que tem que, necessariamente, ser feita por mulheres. Ou uma literatura escrita por homens para as mulheres. Não sei, eu não tenho essa visão. Eu acho que tem livros que podem falar muito às mulheres e são escritos por homens e por mulheres. Sim. Não sei, eu vejo assim. Mas eu acho que a gente tem que se perguntar sim, sabe? Por que que o homem ganha mais prêmio de literatura? Muito mais, ganha muito mais. Por que que até hoje, às vezes, a gente escuta essas polêmicas de... Ai, a autora teve que usar um pseudônimo masculino para lançar o livro. Até hoje, outro dia eu li uma notícia, não lembro aonde, gente. Senão eu dava mais detalhes. Mas num caso meio assim, sabe? A mulher usou um pseudônimo masculino para ter o seu trabalho melhor aceito. Isso é muito grave. Isso é muito grave. É bizarro, né? Então eu acho que a gente tem que se perguntar sobre essas coisas sim. É bizarro. Não, é bizarro. Eu fui meio confusa aí na minha resposta. A gente mais polêmica, às vezes a gente é meio contraditória. Não, mas é que a polêmica acende polêmica, né, gente? A polêmica acende polêmica. Não tem muito como. Exato. Bom, o que eu acho é meio parecido com o que você disse. Eu acho que o que aconteceu é que as mulheres, elas ficaram muito restritas à literatura de revista, à literatura de revista feminina, sabe? Então tem uma profusão de mulheres que escrevem só isso, assim, sabe? Que escrevem muito... E tem esse gênero que é a chiclite e tal, e que não é só voltado para adolescentes. Tem muitas mulheres mais velhas que também lêem. Procuram. Também procuram, exatamente. E é um tipo de literatura que é um pouco restrito. E quando tem uma mulher que vai lá e... E abre, explode isso, aí ela é reconhecida pelos homens, entendeu? E isso eu acho meio estranho, assim, estranho, não sei. Acho meio estranho. Por que essas mulheres não são reconhecidas pelo que elas escrevem de verdade? Por que tem que vir um selo maior, uma autoridade maior e falar isso é literatura boa, isso é literatura ruim, sabe assim? E as mulheres estão mais aqui. Então elas não entram muito aqui, só algumas entram aqui, entendeu? Entendi. Eu não sei, eu acho que isso acontece um pouco, é meio estranho. Eu acho que tá sendo meio polêmico isso que eu tô falando. Eu não sei. Não, não, eu tô entendendo mais. Você tá entendendo, quando eu penso nessa literatura... Pra ser considerada alta literatura... Exato. A entrada de uma autora nesse universo restrito da alta literatura, ela só acontece se ela for legitimada, na maioria das vezes, por homens. Por homens, exato. É isso que eu acho estranho. Muito estranho, muito estranho. Acho bem estranho. Então é isso que eu acho, mas ao mesmo tempo eu acho que não deveria existir uma literatura feminina. Eu acho que não deveria. Acho estranho isso de só escrever pra mulher, só escrever pra homem e você analisar, categorizar todos os livros que são escritos por mulheres num só gênero, sabe? Isso é muito estranho. Porque eles são muito diferentes também. São livros muito diferentes. É, brutal. Ah, é muito complicado, gente. Complicado. Temos um problema aqui. A gente tem que pensar com delicadeza mesmo nessas questões, porque elas não estão resolvidas, sabe? Nem um pouco. Não é uma coisa... Ah, tá, que legal. E no fundo a gente lê... no fundo eu me vejo assim, eu faço um esforço pra ler mais autora, sempre. Sim, eu também. E por que eu preciso fazer esse esforço, né? Exato. É, exato. Se colocar o desafio, vou ler mais mulheres, nossa, por que, né, vou ler mais mulheres? Por que? Será que... Porque de fato a gente lê mais homens. Chega mais homens. E porque eles são... eles são... eles estão mais legitimados, né? Não sei, é complexo. A gente tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar em tudo isso. Muito sério esse assunto. Muito sério. Bom... E quantas autoras deslumbrantes existem... Incríveis. Escrevendo sobre todos os temas. Todos os temas. Todos os temas. Temas que podem interessar a homens, a mulheres, a transgêneros, a... E posso falar? Tem muito homem que não lê livro escrito por mulher. Seus chatos. Tem muito homem que faz isso. Que, tipo, já... Olha aqui, é uma autora que já fala... Ah, deve ser um livro meio de mulherzinha. Sabe esse livro de mulherzinha que isso já deu pra ouvir? Muitas vezes. Isso, olha, gente. Vocês me desculpem. Vamos acabar com isso, né? Não, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Seis. O que você acha dos livros do Paulo Coelho? Ufa, minha resposta é simples. Eu nunca li nem livros do Paulo Coelho. E eu não vou ler livros do Paulo Coelho. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que eu mega confio falaram mal de Paulo Coelho. Então, não vou ler Paulo Coelho. Mas isso será que não é um preconceito? É um conceito estabelecido por outras pessoas. Pessoas que leram. Pessoas que leram, entendeu? Ah, sempre tem aquela pessoa ou aquelas pessoas que você super confia, entendeu? E às vezes a pessoa tem uma opinião mega forte e você super discorda dela. Pode acontecer também. Não é porque você confia na pessoa que você tem concordância total com ela. Entretanto, nesse caso específico, o Paulo Coelho... O que eu sei do Paulo Coelho? Eu li O Alquimista quando eu era muito nova. Eu não lembro direito. Não lembro o que eu li. Não lembro se eu gostei, se eu não gostei. Não me marcou muito, mas eu sei que eu li porque eu tenho em casa. E o que eu lembro é que eu gostava muito do... Quando eu fiquei mais adolescente, quando eu era mais velha, eu gostava muito do Herman Hesse. Então, eu li alguns livros do Herman Hesse. E todo mundo me falava que o Paulo Coelho era uma cópia do Herman Hesse. Aí eu falava assim, mas eu amo o Herman Hesse. Por que eu vou ler a cópia do Herman Hesse? Não faz sentido. Entretanto, eu tenho uma coisa pra falar também sobre o Paulo Coelho. É. Então, eu nunca li de novo, mas eu acho que assim... Eu deveria dar uma chance maior. Eu acho. Você deveria? Eu acho. Entretanto... Por exemplo, talvez releia O Alquimista. Não sei. Ah, boa. Eu não vou ler o Paulo Coelho. Assim, pelo menos nos próximos anos eu não vou ler porque tem muita coisa pra ler que eu acho que eu vou gostar mais. Só que assim, eu acho que o Paulo Coelho, ele vendeu muito no mundo todo, entendeu? Alguma coisa deve ter lá que as pessoas, sei lá, gostam muito, que conecta as pessoas aos livros dele. Então, isso eu respeito. Eu não tô falando, ai meu Deus, esse cara é um estúpido, idiota, o livro que ele escreve é uma porcaria. É que eu acho que não é o tipo de livro que eu vou gostar. Então, tendo em vista que a vida é muito curta e que a gente tem que fazer escolhas, eu escolho não ler os livros do Paulo Coelho. Isso não quer dizer que eu não respeite o cara, entendeu, gente? Pelo amor de Deus, eu não vou dar uma de idiota aqui. Os caras vendem tanto em todos os países é porque existe alguma coisa naqueles livros que atrai as pessoas. Agora, eu, Lívia, faço minhas escolhas de leitura e, por enquanto, não inclui o Paulo Coelho. Mas, gente, assim, tem muitas pessoas que eu super respeito e também não leram o Paulo Coelho, sabe? Sei lá. Sim. É, eu acho que eu tenho, assim, uma curiosidade de ler exatamente porque me falaram que ele é muito, ele copia um cara que eu admiro, sabe? Eu falo, meu, se ele copia um cara que eu admiro, pô, talvez ele escreveu tantos livros, milhões de livros, né, o Paulo Coelho escreveu. Quantos livros o Paulo Coelho escreveu? Um monte de livros. Quem sabe um dia eu não leio, quando eu quiser algo, assim, meio espiritual e estranho. Boa sorte. É, porque ele não lê o Paulo Coelho. De repente, eu posso também, sei lá, ler alguma coisa do Paulo Coelho. Ai, gente, é muita coisa pra ler. É muita coisa. Sete. Não é tão polêmica, mas pode gerar polêmicas. Qual livro você me indica? Eu te indico a você ou indico pro espectador? Eu acho que é pra indicar pra eles. Pro espectador, óbvio. Tipo, qual livro eu indico pra vocês? É isso? Qual eu indico pra vocês? Ai, meu Deus. Tá. Eu acabei de ler um muito maravilhoso. A gente tava falando de coisas espirituais, sabedoria e tal, que é um livro que, nossa, a gente tem uma sabedoria esse livro, chamado As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginsberg. Nossa. Que é uma autora italiana. Que é uma autora italiana. O livro é curtinho. Foi publicado pela Cossack. Muito tranquilo de ler. São vários textos que ela publicou ao longo da vida. E depois ela mesma selecionou esses textos e publicou esse livro. Então, é uma seleção que o editor da editora fez. Editor da editora. Editor da editora. Editora fez. E, gente, é de uma sabedoria esse livro, porque ela tá falando de temas assim, família, trabalho, dinheiro. Questões que a gente tem que, né, se debater, enfrentar todos os dias. E é, gente, muito, tem umas coisas lindas nesse livro e de uma sabedoria única, assim, essa autora. E eu indicaria pra vocês, leiam As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginsberg. Tá. Eu não sei o que indicaram. Eu já indiquei muitas coisas. É difícil indicar, né, pra mais de uma pessoa. Pra uma, pra uma, várias pessoas ao mesmo tempo. Tem que ser algo muito bom. E vocês que estão aí do outro lado são muito diferentes, né? A gente não conhece pessoalmente vocês. Mas, assim, eu não sei. Eu acho que, assim, um livro que eu sempre indico. Esse é um livro que eu sempre indico, que eu já indiquei milhões de vezes. Acho que eu já falei aqui dele também. É um livro que eu sempre indico pra todo mundo, porque eu acho um livro muito louco, assim, muito legal. Que é O Sonho dos Heróis, do B.O.I. Casares. Eu amo esse livro, eu já falei. Já, já falou. Milhões de vezes. Eu indico pra todo mundo. É um livro um pouquinho difícil no começo, mas, meu, vai. É muito bom. Eu amo esse livro. Que legal. Eu li só o começo. Eu adoro. Eu adoro. Vai. É isso. Fomos polêmicas ou não fomos polêmicas? Ah, não sei. Achei super polêmico pra minha cabeça. É. Eu não estava preparada pra essa pele. Não, não. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deem a opinião de vocês sobre os temas, né? Sim, deem a opinião de vocês. A gente vai adorar ler e responder. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joia. Se inscrevam no canal e sigam a gente nas outras redes. Instagram, Snapchat e Facebook. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho